Quantas vezes é preciso cavar no mesmo lugar até encontrar água? Quantas vezes forem necessárias, é lógico. Mas quantas machadadas você precisa dar até tombar uma grande árvore? Cem vezes? E se ela tombar na centésima vez, qual das machadadas terá realmente derrubado a árvore? Todas, é lógico. Quantas vezes você precisa pedir algo em oração até ser respondido? A maioria das pessoas, elas acreditam que basta pedir uma única vez e ele será atendido. Claro que isso é possível, mas em alguns casos. Mas não na maioria, porque isso não é regra. O pastor David Young-Chul diz que a maioria de nós faz uma oração, se levanta e logo se esquece do que orou. O salmista disse, de tarde, de manhã e ao meio-dia, eu orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz. Salmo 55, 17. Foi John Heide que disse, orar corretamente significa continuar orando até que Deus responda.